Foram presos durante a operação das polícias civil, militar, ontem à noite, sabe aonde? Na terra de James Vitor, Bahia. A dupla é responsável por diversas execuções, incluindo mulheres, viu? E são considerados naquela área de altíssima periculosidade. Não é isso, João Tiago? Conta pra gente, irmão, na tela da verdade, olha aí. Os dois homens seriam os executores na cidade de Bahia. Seriam o dedo no gatilho da facção. Foram presos após investigações do núcleo de homicídios na cidade. O dedo de circulação são esses dois indivíduos, considerados um dos mais perigosos da cidade de Bahia. Faccionados e responsáveis pelas execuções, inclusive de mulheres, e com diversos corpos e vítimas ainda a serem identificadas. A moto apreendida teria sido usada em pelo menos um crime cometido pela dupla. Essa moto aí é uma moto que nós estamos averiguando. Já temos um crime de homicídio que ela teria participado. O proprietário dessa moto já foi identificado, já foi intimado, inclusive, para comparecer aqui, para prestar esclarecimentos. E estava lá na posse de um desses indivíduos no momento da prisão. São indivíduos ligados a uma facção criminosa originária do estado do Rio de Janeiro, que está tentando se instalar aqui, no estado da Paraíba, especificamente na cidade de Bahia, mas nós não vamos permitir. O embate da polícia militar contra membros na cidade tem se intensificado. O trabalho de supressão dos focos de crime tem sido eficiente. Está sendo hoje tirado de circulação mais dois, que trazia transtorno à comunidade do mutirão, expulsava moradores e matava elementos que não fosse pensar da mesma forma. E aí eles faziam o homicídio e ocultavam os cadáveres na área de mata do mutirão. Há cerca de um ano e meio, o perfil nos homicídios cometidos na Grande João Pessoa mudou. Antes eram crimes cometidos com um revólver calibre .38, dois, três disparos no máximo. Agora as cenas de crime são verdadeiras chacinas, com pistolas de 9mm sendo descarregadas, armas de alto calibre sendo usadas para matar, muitas vezes, mais de uma pessoa. Estes dois seriam responsáveis por pelo menos quatro homicídios cometidos em Bahia e outros que ainda estão sendo investigados. A partir dessa guerra de facções que está iniciada na cidade de Bahia, que essas armas têm chegado aqui justamente para municiar esses criminosos contra os faccionados rivais, os integrantes de outra facção criminosa. Os dois homens foram presos no Mário Andreasa, nas comunidades Paulo Afonso e Jesus de Nazaré, exatamente os locais de onde partem as ações do grupo na cidade. Muitos populares nos procuraram para agradecer a presença policial, o trabalho policial realizado nesse bairro. A gente espera que esse ritmo de prisões e apreensões em Bahia continue, porque é necessário. Para diminuir a violência que vem tomando conta da cidade, viu?